Fátima Freitas celebra seus 45 anos de trajetória artística e 30 anos de seu espaço de dança, situado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul. E ela tem uma série de motivos para poder comemorar. Bailarina, coreógrafa, diretora, produtora e dona de uma academia de dança que leva seu nome, Fátima vai terminar 2018 com o espetáculo Don Quixote, lá no Teatro Guararapes, no mês de dezembro. A equipe da Folha de Pernambuco fez uma visita a Fátima Freitas na sua academia em Boa Viagem e conversamos sobre sua trajetória artística. Vim morar em Recife aos 8 anos e fiz ginástica de solo, também jogava vôlei, mas enfim, estava me descobrindo. Foi quando eu conheci a Mônica Japiaçu, minha grande mestra, sempre será, mesmo com vários cursos que fiz com outros professores de Recife, fora de Recife, mas foi o que marcou realmente a minha carreira. E a Mônica precisou se ausentar, por uma gravidez, e eu assumi o lugar dela. Como professora, ainda no Baby Class, onde se inicia, eu tinha 16 anos só. 16 anos, comecei a ensinar e não parei nunca mais. Daí, nos tornamos depois sócias de uma academia, a Academia de Pernambuco da Japiaçu, e chegou o momento que, em um acordo, uma coisa muito bem acordada, tanto que somos amigas até hoje, dividimos com um bom casamento, se desfaz a escola na época, e aí nasceu a Academia Fátima Freitas. Quebra Nós, eu venho fazendo há nove anos seguidos, inclusive com a Orquestra Sinfônica do Recife, aberto no lindo, para 5 mil pessoas. Fizemos 2011 e 2011 com a Orquestra. E venho fazendo há nove anos seguidos. Quebra Nós, eu venho fazendo há nove anos seguidos. Eu acredito que muita gente se perde por não ter oportunidade. Imagina a periferia, quanto a criança está no pobre e deve ter, mas não chega. Até uma academia de liderança não procura. Então, a gente teria que ter essa política pública, uma coisa que conseguisse abrir esse espaço para essas crianças. Mas a partir que eles chegam, a gente dá bastante oportunidade. É o caso do Alex Kaden, do Victor Kaden, que foram aqui criancinhas, alunos da academia. E hoje estão, são balarões internacionais. Um está na ópera de Viena e o outro está no balé de Berlim. E aí O que é isso?